Em quem quer namorar com o agricultor? Enquanto nas outras quintas a principal dificuldade está no relacionamento entre as próprias candidatas. Em vinhais, Patrícia, Raquel e Suzana parecem dar-se muito bem. O maior desafio das três pretendentes ao amor de Eve Pires é conquistar a família do agricultor. Na quarta-feira, a mãe de Eve, Dona Zélia, já havia manifestado a sua preferência pela candidata mais velha, Suzana. Veja aqui. Agora, é a vez do pai, José, revelar com que ele gostaria que o filho ficasse no final. Enquanto Patrícia e Raquel estavam afastadas a cuidar de cordeiros, Suzana teve uma conversa a sós com José, que sussurrou. Eu o que mais gostava é que ele ficasse consigo do que com qualquer uma delas. Ao que a candidata respondeu, muito obrigada. Então, o pai de Eve continuou. Não lhe digo por estar ao pé de você. É do fundo do coração que lhe digo. Eu antes queria. Depois, José fez o pedido. Você não vá comentar com elas. Não precisamos de ficar mal e Suzana confirmou. Fica aqui entre nós. Exatamente. Mas José não estava satisfeito e continuou a expressar a sua preferência à Suzana. Eu gostei logo quando as vi. Foi de quem gostei. Eu disse-lhe à mãe. Agora resta saber se Eve vai levar em consideração as preferências da família na sua escolha final. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri